Ah, sim, se nós fazia serenata lá na fazenda, fazia sim. Eu era mais pequeno, não tinha namorado, mas o Tonico me arrastava pra ir junto, que ele tinha as noivas dele. Até um dia eu lembro que um italiano saiu com cabo de inchada e tocou a serenata. Acabou a serenata. Então nós estávamos cantando, eu e a lua, será que não lembra de um verso? Eu lembro assim. Lá era gozado na fazenda, por exemplo, a pessoa arrumava uma noiva e eu era o oficiário, o seresteiro oficiário. Então eu vinha lá me chamar Joãozinho. Eu disse que Joãozinho, quanto você quer ganhar pra fazer uma serenata lá na casa de fulano e tal, né? Porque amanhã eu vou pedir ela em casamento. Então eu cobrava qualquer coisinha e levava o Tonico, ele não gostava. Eu nem sabia porque estava cantando, eu sei que ia pra serenata. Eu me desperto em ar da madrugada, Em ar dourada, ponho-me a cantar, em tão profundo, lamentei meu vinho. Triste e sozinho, vivo a recordar. Vem ouvir ingrata, quem deixou de amar. Vinha nessa moda bem alta, que era pra acordar a moça logo e, né? É, é, é. Aí cobrava uma leitua. É, esse era o preço. O noivo dava uma leitua, não ia fazer serenata. Não cobrava, dava o que quiser, uma leitua tá bom. Ah, a primeira violinha, você lembra? Ah, era a família dos britos, era uns índios que tinha lá numa fazenda. E falaram que ele tava fazendo uma viola e nós compramos essa viola. Custou 10 mil reais. 10. E deu o que fazer pra pagar, tinha que vender frango, queria um frango particular, assim, porque a mãe... A viola era diferente dessas aqui, porque essas daqui tem a parte mais menor aqui em cima e mais grande aqui embaixo. Isso aqui chama o bojo, né? Da viola. Aquela, então, aqui descia de uma vez. E aqui era mais pequeno, eu sei que era... Não podia cantar muito em festa, porque era muito feia a viola. Feito. Feito a carnivete. Feito a carnivete mesmo, ele fez, assim, lá da roça, também, coitado, ele não tinha nem morde pra fazer, né? Feito a oia, assim. Ah, a primeira vez que cantei-me em rádio foi em São Manuel? É. Nós morávamos numa fazenda do Barro. É, fazenda do Brejão. E todo dia de São João, na fazenda, lá eles faziam festa de São João, né? Festa que tem bandeirinha, fogueira, aquela festa que eles preparam o ano inteiro pra apresentar no dia de São João, São Pedro, Santo Antônio. E o Zé Augusto de Barro levou nós em São Manuel. Ele era o administrador, então quando ele viu a gente cantar, ele falou, ah, vamos, vocês vamos na rádio, né? Ah, vamos. Então, aí, falou, mas por assim e tal, falou, ah, em todo caso já estão aí, põe eles pra cantar. E cantamos e eles estavam em outro programa. É, desligado a rádio e nós suando lá de cantar, mas não saiu nada. Aí, chegamos em casa e falamos, vocês não escutaram? Porque só tinha um rádio na fazenda, foram tudo lá. Ficou que nem uma festa, esperando a moda lá no rádio. E nada de nós cantar. Aí, depois, voltemos daí uma semana até o administrador também ficou nervoso. Ele era meio dono da rádio. Falei, que negócio isso, eu levo gente, eu faço isso aí. Aí, levou nós lá pra cantar a segunda vez. Aí, nessa vez foi, porque nós não estávamos bem preparados, o Tunico está com a carça meia ruim, precisou emprestar uma carça ainda dos parceiros que moram lá. Eu emprestei de um colega, só que ele era... Ele era gordo e baixo, né? E o Tunico era magro e alto, viu? Foi que nem um desenho animado foi pra rádio. Aí, nós... Bom, aí eu lembro que nós cantemos um sambinha, né? É. Um samba... Você lembra o Idelelé? Ah, o Idelelé. Vamos ver se nós lembramos os dois versos. É, era uma antiga gravação do Cornélio Pires, do falecido Cornélio Pires. E agora, nesse LP 27 anos, nós gravamos, né? É. Usemos mais umas letrinhas e gravamos. Será que não lembra? Vamos ver. Oi, Idelelé. Oi, Idelelé. Acerca de pau a pique, morão de jacaranda. Oi, Idelelé. Oi, Idelelá. Acerca de pau a pique, morão de jacaranda. E aí fazia um versinho e... Era que nem um desafio, um fazia um verso, fazia outro. É. E aí saiu no ar. Aí cantemos essa, mais uma, outra. Isso aí já era mais ou menos em 1938, né? É, aí... Só que o Tunico nem passeamos para a cidade, né? Porque eu lembro que não tinha sapato. Emprestei um sapato da irmã mais velha, que cantava com nós também. Só que tinha aquele botãozinho de lado, achei que era uma coisa tão estranha, né? Porque não dava para disfarçar, que era sapato de homem, era de mulher mesmo. Então nós dois estávamos tão desajeitados que... Acabemos de cantar, saímos com um trio, assim, mais perto, assim, e fomos embora. Deu o pé na estrada. Quer dizer que aquele dia deu para cantar, mas não deu para passear no jardim depois de noite. Deu o pé na estrada.